Neste vídeo vou te contar a história de uma das melhores seleções de todos os tempos, mas que acabou fracassando na Copa do Mundo. O ano era 2006. Essa Copa do Mundo foi disputada na Alemanha, e os alemães não eram os favoritos. Nem os franceses, nem espanhóis, muito menos os ingleses. Os italianos também não eram, apesar de ter chegado até a final e ter vencido aquela Copa. A Argentina até tinha uma grande seleção com bons jogadores, como o Riquelme, o Tevez e até o Messi, bem novinho. Mas, sem dúvida, a grande favorita para conquistar aquela Copa era a seleção brasileira, treinada por Carlos Alberto Parreira, que tinha um elenco de peso com os melhores jogadores do mundo, como, por exemplo, o goleiro Dida, o Cafu, o Roberto Carlos, tinha também o Zé Roberto, o Juninho Pernambucano e até o Robinho. Mas o que mais chamava a atenção era o quadrado mágico, formado por quatro jogadores de peso. O Ronaldo Fenômeno, só isso. O Adriano Imperador, tinha também o Kaká, que foi eleito o melhor jogador do mundo no ano seguinte, em 2007. E tinha também o melhor jogador do mundo naquela época, que era o Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo. E para reforçar esse grande favoritismo, o Brasil era atual campeão do mundo, foi pentacampeão em 2002, também foi campeão da Copa América de 2004, e da Copa das Confederações em 2005, jogando demais. E nas eliminatórias, aqui da Comebol, na América do Sul, ficou em primeiro lugar, em pontos, dividido com a Argentina. Dos 18 jogos, perdeu apenas dois. Uma campanha impecável. E segundo o sorteio, essa grande e forte seleção foi parar no grupo F, e tinha a companhia do Japão, da Austrália e da Croácia. Olha, um grupo bem acessível. O Brasil tinha a obrigação de terminar com 100% de aproveitamento, e vencer todos os três jogos. A estreia foi em Berlim, contra a Croácia. Os cruatas não tinham aqui a melhor da geração deles. Mas, o jogo foi difícil, e o Brasil venceu por 1x0, com esse golaço aí do Kaká, com a perna esquerda. Deu até para entender, porque era estreia. O segundo jogo foi contra a Austrália, em uma outra grande cidade da Alemanha, Munique. Os australianos chegaram a essa Copa empolgados, porque tiraram o Uruguai, na repescagem intercontinental. E voltaram a uma Copa do Mundo, depois de tantos anos. Mas os gols saíram só no segundo tempo. Adriano e Imperador, esse aí foi fácil, né? Foi daí que o Parreira resolveu colocar três jogadores. O Gilberto Silva, o Robinho, e também o Fred. E o Fred, o Frederico, provou que não era um cone. Foi lá e fez o segundo gol, já nos minutinhos finais, e deu a vitória ao Brasil, por 2x0, e a classificação antecipada. Isso porque o Japão e o Croácia empataram em 0x0. A terceira e última partida foi contra o Japão, lá em outra grande cidade alemã, o Dortmund. O Japão era treinado por Zico, e como o Brasil já estava classificado, queria só reforçar o primeiro lugar, com 100% de aproveitamento. O Parreira resolveu botar um mistão lá, um time meio que reserva, com o titular. O Japão até fez o primeiro gol, mas aí Ronaldo Fenômeno empatou, e esse gol foi muito importante. Esse foi o décimo terceiro gol do Fenômeno, e se fizesse mais um gol, ele empataria com o Gerd Müller, o alemão, que até aquele momento era o maior artilheiro de todos os tempos na história das Copas. E foi isso que aconteceu. O Fenômeno fez o quarto gol, na vitória do Brasil, por 4x1, e esse gol dele aí, fez com que ele empatasse com o Gerd Müller, com 14 gols, e assim passando a dividir a liderança dos maiores artilheiros de todos os tempos na história das Copas. Antes disso, o Juninho, pernambucano, havia feito o gol, e também o Gilberto, lateral esquerdo. O Brasil fechou com 100% de aproveitamento na fase de grupos, como já era de ser esperado. Vaga garantida para as oitavas de final contra uma seleção africana, Gana. Mas antes disso, vou te pedir, se você estiver gostando até agora desse vídeo, deixa aquele like esperto aí. Também vou te fazer um convite, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações, e assim você vai ficar ligado toda vez que eu postar um vídeo aqui. E aproveita também para assistir os outros vídeos, e assim conhecer o nosso canal. E também vou te fazer um outro convite, é você acessar a nossa página no Instagram, arroba replay underline das Copas, dá uma olhada nas nossas postagens e stories. Também participa das enquetes. E essa seleção aqui, brasileira de 2006, foi fruto do resultado lá dessa enquete. Pronto. Em Dortmund contra Gana. E Gana, olha, fez uma boa campanha na fase de grupos, avançou junto com a Itália, e deixou Estados Unidos e República Tcheca, que eram duas boas seleções de fora. E eles tinham grandes jogadores, um deles, o Asamojan. Só que ele foi expulso, e isso facilitou muito o jogo para o Brasil. Principalmente para o Ronaldo Fenômeno, que com esse gol aí, aliás, um bonito gol, né? Um dos mais bonitos. Se não, até o mais bonito dessa edição. Ele, agora, 15º gol dele, passava a ser o maior artilheiro de todos os tempos na história das Copas. Muito mais do que merecido, não é? Mas isso foi superado em 2014, com o Miroslav Klose, no fatídico 7x1. Mas isso é uma outra história. Depois desse golaço do Fenômeno, o Adriano Imperador fez o segundo gol dele na Copa, o segundo do Brasil nesse jogo. E para completar essa vitória, Zé Roberto fez o terceiro gol. Esse gol aí. Apesar do placar de 3x0, esse jogo não foi muito fácil, não. Foi difícil, sim. Para falar a verdade, o Brasil até agora não fez nenhum jogo encantador, apesar do 4x1 no Japão. Então, o adversário das quartas de final era a França. Uma oportunidade gigantesca de vingar o que aconteceu em 1998, especialmente para o Fenômeno. Até porque a França chegava nessa fase aqui meio conturbada. ficou em segundo lugar no seu grupo atrás da Suíça, que tinha esse grupo Togo e Coreia do Sul também. Eles andaram meio tropeçando. Mas aí se redimiram nas oitavas de final e venceram a Espanha por 3x1 com uma atuação de gala do Zidane. Ele, inclusive, fez um gol nesse jogo. Deu um sinal para os brasileiros. Fiquem ligados em mim. Nesse jogo aqui, o Zidane fez história. Ele vestiu o terno dele, pegou a bola, botou debaixo do braço e desfilou em campo. Foi o dono do jogo. Ele fez de tudo. Deu chapéu, girou em cima da bola. Mas ele não fez o gol. Embora tenha participado do gol de Thierry Henry. E com esse gol aí, a França derrotou o Brasil por 1x0. E o caminho daquela seleção, muito badalada, parava por ali de maneira vexatória. Até porque o Brasil não fez nenhuma boa partida encantadora nessa Copa. O quadrado mágico ficou devendo demais, principalmente Ronaldinho Garros. A França, o contrário, avançou, eliminou Portugal e chegou até a final quando foi derrotado pela Itália. Essa seleção brasileira foi muito criticada, principalmente pela bagunça nos treinos e concentração que não houve. Os caras chegaram em ritmo de pagode mesmo e acabaram não rendendo muito. Aliás, não renderam nada. Aquela seleção decepcionou muitos, tal como foi em 82 também. Mas essa é a minha opinião. E eu quero saber da sua também. Deixa aqui nos comentários qual foi o seu sentimento no final dessa partida ou dessa campanha, dessa seleção brasileira se você tinha essa expectativa como a maioria tinha. E também vou te fazer um convite, vou deixar o link aqui da loja de Info Produtos. Acesse lá que você vai conhecer vários produtos maneiros que vai fazer você evoluir no mundo do futebol. Também se você quiser ser um apoiador do nosso canal, vou deixar todos os dados aqui embaixo na descrição. Por enquanto é isso, valeu e até a próxima.